São 12 horas e 33 minutinhos, você que tem do outro lado, vamos para conhecer agora mais uma equipe que está lutando pela boa forma, por perder peso, por ter mais qualidade de vida, que é a equipe da Fit One do Manaus Mais Saudável. É a quinta edição do Manaus Mais Saudável, que já perdeu nove, foi nove toneladas? Uma tonelada por edição, foram cinco toneladas se eu não me engano. Ah não, é uma tonelada na edição toda? Nas quatro edições perdeu uma tonelada de quilo de peso corporal e agora vai vencer mais um recorde. Vamos para acompanhar essas pessoas lutadoras, batalhadoras e que estão participando desta quinta edição do Manaus Mais Saudável. Quem fez a reportagem foi o Bruno Fonseca, aqui na tela. O maior inimigo de todos aqui é o peso e na luta contra ele, eles fazem exercícios físicos, como musculação, cross training e treinamento funcional. O Manaus Mais Saudável já perdeu mais de uma tonelada de gordura. São nove equipes nesta edição e uma delas é da pioneira, que está desde o começo no Manaus Mais Saudável, na Academia Fit One, que existe há um ano e um mês. E já ajudou 80 pessoas a perder peso em tempo recorde. Com equipamentos de última geração, o treino é pesado. Cada modalidade tem um objetivo diferente. O treino do cross trabalha muito a potência muscular. Já o treino de funcional trabalha muito a parte aeróbica. Então a parte aeróbica em si que vai fazer eles perder mais peso ainda. Tanto que trabalhamos com fortalecimento na musculação. Então o conjunto em si que faz o resultado perfeito, entendeu? Que faz eles conquistarem as metas semanais que nós obtivemos aqui na academia. Mas o importante aqui é o tratamento. A Fit One oferece o espaço de cross training funcional, a parte de academia, a parte de preparação física. E melhor do que isso, né? Nós somos uma família. E essa família é muito focada, muito interessada no objetivo de cada aluno que entra aqui dentro. Então temos o serviço para que essas pessoas alcancem seus objetivos. Aqui, cinco participantes toparam o desafio do programa. Elisângela Belen, 36 anos, 1 metro e 61, pesa 80 quilos e quer perder 20 quilos. A Elisângela decidiu entrar no programa porque já não se sentia bem com o peso. E depois da gravidez, não conseguiu voltar aos 60 quilos. Minha filha vai fazer quase quatro anos e eu não consegui voltar ao peso. E eu conheci o programa, né? Achei interessante as histórias que as pessoas contaram, sobre como emagreceram, a qualidade de vida que tiveram. E eu me interessei. Fernanda Lessa, 37 anos, 1 metro e 68, 98 quilos. Quer eliminar 24. A Fernanda procura melhorar a qualidade de vida. Ela é hipertensa e depois de uma crise, resolveu se cuidar. Comecei várias vezes, entrei em academia, fazi em ar livre e nunca consegui, né? Chegar no meu objetivo final. E através de alguns amigos, eu conheci o programa, uma nas mais saudável, né? E aqui estou, espero concluir meu objetivo, que é perder 24 quilos. Roberto Lessa, 37 anos, 1 metro e 79, 124 quilos. Ele quer eliminar 28. O Roberto, esposo da Fernanda, também resolveu entrar nessa. Mas não foi por causa da companheira, não. Foi pelo fato do trabalho dele exigir condicionamento físico. O meu setor de trabalho é cansativo. Não só fisicamente, mas mentalmente. Aí domingo é aquele dia de descansar, tomar aquela cervejinha. Infelizmente, isso não pertence mais, né? Durante esses três meses, sigo o que a nutricionista passou e afundo. Maria Silvânia, 49 anos, 1 metro e 58, 93 quilos. Ela quer jogar fora 25 quilos. A Maria sofre de pressão alta, mas já vem melhorando. No programa, ela busca saúde. Agora está bastante motivada, com academia maravilhosa, profissionais maravilhosos. Nutricionista perfeita, que nos auxilia bastante. Isso está nos motivando bastante. Teresinha Alencar, 58 anos, 1 metro e 61, 92 quilos. Quer perder 20. A Teresinha, ela é aventureira. Se aposentou e vive agora viajando. Aproveitando os melhores momentos que a vida proporciona. E é claro que ela não quer ficar gordinha e nem ter problemas de saúde. Ela participa do programa para se superar. A cidade é muito importante, a física, a nutrição, que tem nossa nutricionista, é excelente, faz uns cardápios maravilhosos. A gente não fica com fome. Estou seguindo o cardápio direitinho e espero conseguir meu objetivo. Nós fazemos a entrevista com cada participante e também identificamos as particularidades, porque nós trabalhamos com um grupo e, apesar de ser um grupo, cada um, às vezes, vem com uma patologia associada que a gente precisa também, primeiramente, tratar para a gente chegar ao objetivo da perda de peso. O Manaus Mais Saudável é um programa de emagrecimento com foco em três meses reeducar a alimentação das pessoas, habituar cada uma delas na prática de esportes, com orientação de nutricionistas e educadores físicos. Vão ser três meses assim, se aquecendo, treinando, aprendendo, correndo. Mas, sem dúvida, serão 90 dias de superação. São 90 dias de mudança de hábitos e para a vida inteira, é bom que se diga, viu? A gente vai sempre trazer para você aqui reportagens sobre o Manaus Mais Saudável e acompanhar as equipes e o desenvolvimento, o desenrolar dos competidores. 12 horas e 39 minutos, você que está aí do outro lado, chegou a hora, chegou o momento do nosso agora premiado. A gente vai lá para o Parque das Nações, eu vou dizer alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Atenção, alô! Alô! Perdeu! Perdeu! Alô, não! Olha, vai para o WhatsApp. O primeiro que coloca bolo da vovó Tereza no WhatsApp, vai levar o bolo para casa e depois a gente noticia aqui, mostra amanhã o ganhador, tá bom? 12 horas e 40 minutos, você que está aí, a gente vai encerrando o programa da comunidade. Programa da comunidade, a gente vai encerrando. Cadê a Luana? Cadê a Luana? Mas ela saiu da... Eu estou conversando com a Marquinhos Pereira, que ela saiu, gente. Eu não sabia, se não eu tinha segurado ela. Vê lá! Luana, por favor, volte aqui para a TV, porque tem uma reunião de pauta nesse momento que você precisa participar. É uma reunião muito importante. Vem a cá, Luana, que é uma reunião muito importante, você tem que participar. Vem a cá. Vixe Maria! Baixa, olha, se não der erro aqui, eu vou vir com os meus listrados para cá. É o momento em que a gente vem todo mundo para cá. Vem cá, Juscelio. Vem Priscila, porque a Juscelio já está vindo, você pode vir também. Vem cá. Tá, eu andei, deixando a mão. Então, lá, tá. Vem, Karina. Jeff, vem, Jeff. Vem, por favor. Olha aí as fotos dela que ela bateu, olha aí, ó. Essa é a nossa querida Luana. É o João. João, nunca fica sem. Pode encher a tela, mostra a tua foto aí. Mostra, só tem essa. Ela fez tanta, gente. Vem cá, todo mundo. Hoje é aniversário dela, dessa pessoa maravilhosa que a gente adora. Olha, bolo de limão. Bolo de limão. Vem, Moninha. Vem, todo mundo. Vem, Gleicizinha. Vem, o Alisson. Vem, minha filha. Vem, Piriguete. Vem. Vem cá, Piriguete. Vem. Todo mundo vai cantar Paralíso para ela. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, T, V, Luana, 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 Luana. Ei, com quem será? Com quem será? Vai defender se o Milton vai querer ver a gente. Parabéns. Até amanhã, gente. Tchau.